fala pra gente aí, pra quem não te conhece um pouquinho da sua história e conta pra gente tudo que mudou nesse um ano pra cá e você foi até pra Dubai, né? Morar em Dubai, né? Rapaziada, é o seguinte, muita coisa aconteceu de lá pra cá, inclusive realizei um dos sonhos que foi ir morar em Dubai oficialmente, não é tipo assim, uma viagenzinha de um mês, não, é tipo assim, literalmente viver a vida de morador no lugar mais próspero e também caro do mundo, né? Mas que não necessariamente a gente precisa entrar nesse mérito, mas antes, né, da gente chegar nesse ponto que eu acho que é tipo assim uma parte bem relevante da minha história, né, que foi muito marcante pra mim e me fez crescer muito como pessoa e que hoje eu acho que me até traz um diferencial pra outros países do mercado e até justifica alguns dos resultados que eu tenho hoje, a gente tem que voltar na minha história lá do começo, né? Sim. Cara, eu acho que pra muitos de vocês, né, que acompanham aí o canal, eu acredito que vocês já tenham visto histórias de pessoas que saíram do zero, só que muitas das vezes essas pessoas saíram do zero e não teve nenhum acontecimento marcante que às vezes marcou muito a história das pessoas, simplesmente às vezes eram pobres, né, assim como eu era, e porra, a partir e depois desse momento ali que elas eram pobres, acabou que tipo assim, elas descobriram alguma metodologia que fez elas ganharem dinheiro. Comigo foi assim, só que diferentemente disso, aconteceram alguns acontecimentos marcantes, né, tipo por exemplo, quando eu tinha 11 anos de idade, basicamente, se eu não me engano, tá, na época, era, eu não lembro muito bem, mas era por volta de 2015, 2016, depois vocês façam a minha conta certa, que eu sou de 2004, eu comecei no mercado de criptomoedas. Era absurdo, né, pensar que tipo assim, hoje eu ganho dinheiro com o mercado digital, já faturei aí praticamente 10 milhões de reais, com o mercado de infoprodutos, e porra, querendo ou não, o estopim disso foi o mercado de criptomoedas. Porque nessa época, eu já tinha interesse por ganhar dinheiro, eu tinha um computador, eu era um nerdzaço, tá ligado, nerdzaço, e eu ficava o dia inteiro lá, pesquisando formas de ganhar dinheiro. Eu apareci lá, mercado de criptomoedas, fazendo algumas pequenas, vendo alguns anúncios na internet, coisa do tipo. E aí foi o primeiro contato que eu tive com o mercado de criptomoedas, então foi bem bacana, só que porra, eu não levei pra frente. Aí, começaram a vir a usar acontecimentos marcantes, né, que eu comentei com vocês. Eu era um garoto, tipo, super do bem, nunca fui um cara, tipo assim, acima da média, só que quando eu completei os meus 13 anos de idade, porra, parece até cedo pra alguns de vocês, né, mas quando eu completei ali uns 13 anos de idade, começaram a acontecer algumas coisas não muito boas na minha vida, que foi o seguinte, comecei... Querendo ou não, você começa a achar que você é gente, né, quando você começa a ser, tipo, pré-adolescente. E na época, eu comecei a me envolver com pessoas erradas, tá ligado? O que que eu julgo com pessoas erradas, tá ligado? Tipo assim, não é necessariamente o cara que faz coisa errada, é um cara que faz coisa errada e ainda te induz a fazer. Mas muitas das vezes, até eu mesmo, às vezes a pessoa nem podia me induzir, mas eu mesmo tava querendo entrar naquele nicho errado. Por que querendo ou não? Como eu disse, né, quando você tem 13 anos, você começa a gostar de mulherzinha, tá ligado? Você quer sair pra festa. E quem que é o jovem mais cabuloso do rolê? Ou da escola? É aquele jovem que sai pra festa, é aquele jovem que às vezes fuma maconha, tá ligado? É o descoladão. Ah, é o descoladão, tá ligado? Que quando chega lá, ele é um temido. Porra, mano, mexe com fulano não, tá ligado? E tipo assim, eu queria ter esse status. Eu queria que a galera olhasse pra mim e pensasse assim, caramba, mano, o que é isso, velho? Você tá falando do Henricão ali, viado. Falando do Henricão não, mano. O cara é envolvidão aí, pá. Porra, você já deve ter pensado isso aí alguma hora da sua vida, tá ligado? Quem nunca, né? Quem nunca? Era novinho, era emocionado. E eu fui mais um desses. Só que o meu começou cedo, com 13 anos. E aí, cara, cada vez mais eu fui me afundando. Henrico, o que que você quer dizer com você afundando? Cara, situações do tipo, com 14 anos, né? Começou essa fase com uns 13, mas quando eu tava ali com uns 14 anos. Essa história aqui eu acho que eu nunca contei, tá? Inclusive, eu tô lembrando dessa história porque hoje eu passei nessa rua. Que pra vocês aí que estão assistindo, é a Rua do Ouro aqui em BH. Que ela liga no aglomerado da Serra ali. Sim. Teve uma vez que eu tava andando, chegando ali na Rua do Ouro, né? Encontrando meus amigos, eles me ligaram. Tinham três amigos meus parados ali na frente da Rua do Ouro. Eles viraram pra mim e... Eu vi que tava uma movimentação diferente, tá ligado? A galera tava meio, tipo... Eu não sei explicar, mas sabe quando você sente que tem alguma coisa de errado? A galera olhando muito pro lado, assim? Aí eu, caralho, viado. Ih, mano, o que que tá acontecendo aí? Eles, não, mano, a gente tá esperando umas menininhas aqui e tal. Pô, mano, que menininha aí, mano? Tal, fala aí. Eles, não, não, pera aí. Aí deu um tempo, eles falaram assim. Não, mano, é que a gente tá... Aquele cara ali é nossa amiga, ele tá vindo aqui. Mano, essa história tá muito estranha, tá ligado? Mas, tipo assim, eu inocente, tá ligado? Porra, 14 anos na época, eu falei assim. Mano, beleza, vou esperar aqui. Daqui a pouco a gente vai subir lá, tá ligado? Mano, quando foi ver... Passou um tempo. Um dos caras, ele saiu andando, né? Esse cara que saiu andando, ele pegou uma vela. Sabe o que que é uma vela? De carro? Sim. Ele pegou uma vela de carro, que é uma pecinha que estoura vidro. Estourou o vidro do carro, tá ligado? Meteu o bração, pegou tudo que tava dentro, saiu correndo. Mano, eu tava junto, tá ligado? Mano, não tive outra reação se não correr, tá ligado? Então, tipo assim, com 14 anos de idade, a minha vida era completamente normal. Quando eu fui ver, eu já tava metido com assalto, tá ligado? Assalto não, furto nesse caso. E, no caso, ele pegou essa bolsa, colocou dentro de uma caixa de picolé, bota fé, e aí subiu em direção ao morro e levou lá as paradas. Acabou que, tipo assim, eu corri, tipo assim, uns 10 metros. Quando eu corri, uns 10 metros, o cara começou a gritar. Corre não, mano, corre não. Por que que não corre? Eles falaram assim, não, mano, você tem alguma coisa a ver com isso aí? Vou mandar aqui como se não tivesse acontecido. Acabou, mano, que eu tive que ir, mano. Tipo assim, moleque tremendo pra caralho, assim, mano. Subindo um morrão assim, pá. Acabou que chegamos lá em cima e, tipo assim, aí eu me realizei, assim, de que tava falando. Caraca, mano, eu acabei literalmente, tá ligado? De participar aqui de um furto, tá ligado? Porra, se a polícia chega aqui, eu sou preso, tá ligado? Com 14 anos. Então foi uma parada, assim, bem marcante. Fala.